Minha riqueza não tá na cidade Minha riqueza não tá na cidade Simplicidade é a riqueza de um roqueiro Não me apego ao luxo ou vaidade Felicidade não se compra com dinheiro Minha riqueza não tá na cidade Simplicidade é a riqueza de um roqueiro Não me apego ao luxo ou vaidade Felicidade não se compra com dinheiro Minha felicidade tá nos braços da morena De dançar um piseiro em frente o paredão De tomar gela com os amigos e parceiros E também com os companheiros, colegas de produção De preparar o meu cavalo bom na faixa Se ele ver montar na cela, já sabe que é bom no chão Minha riqueza não tá na cidade Simplicidade é a riqueza de um vaqueiro Não me apego ao luxo ou vaidade Felicidade não se compra com dinheiro Minha riqueza não tá na cidade Simplicidade é a riqueza de um vaqueiro Não me apego ao luxo ou vaidade Felicidade não se compra com dinheiro Minha riqueza não tá na cidade Simplicidade é a riqueza de um vaqueiro Não me apego ao luxo ou vaidade Felicidade não se compra com dinheiro Minha riqueza tá no valor das coisas pequenas Toca sanfona no batente com vovô Sentindo o cheiro do café lá na cozinha Feito no fogão a lenha que mãe faz com tanto amor De ouvir os conselhos do meu pai que me faz forte Desejando boa sorte e me ensinando o que é valor Minha riqueza não tá na cidade Simplicidade é a riqueza de um vaqueiro Não me apego ao luxo ou vaidade Felicidade não se compra com dinheiro Minha riqueza não tá na cidade Simplicidade é a riqueza de um vaqueiro Não me apego ao luxo ou vaidade Felicidade não se compra com dinheiro E a riqueza tá no valor das coisas pequenas Toca sanfona no batente com vovô Sentindo o cheiro do café lá na cozinha Feito no fogão a lenha que mãe faz com tanto amor De ouvir os conselhos do meu pai que me faz forte Desejando boa sorte e me ensinando o que é valor Minha riqueza não tá na cidade Simplicidade é a riqueza de um vaqueiro Não me apego ao luxo ou vaidade Felicidade não se compra com dinheiro Minha riqueza não tá na cidade Simplicidade é a riqueza de um vaqueiro Não me apego ao luxo ou vaidade Felicidade não se compra com dinheiro Da minha vaqueira, mas que curte o forró de vaqueirada, papai É o seu!